Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem graças a Deus e hoje vou trazer uma receitinha maravilhosa aqui para o nosso canal, uma receitinha de uma mandioca cremosa. Gente, que maravilha de receita que ficou essa! Fiz, amei a receita e trouxe para vocês aqui no canal. Toda receitinha que eu posto aqui no canal, eu experimento ela primeiro. Gente, eu gostei, eu faço e trago para vocês aqui. Espero que vocês gostem também dessa receita, porque ela ficou maravilhosa. Desde já, já peço para vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu like e seu comentário. Assista esse vídeo até o final para vocês verem o resultado dessa receita, como ficou ótima. Manda um beijo para todos aqui de bom final. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, vocês, tá bom? E continua me ajudando aí, viu gente? Fico muito feliz e agradecida pela vida de cada um de vocês. Logo após a nossa vinheta, confere essa receita maravilhosa. A panela já aquecida, vou colocar aqui três colheres de azeite. Vou acrescentar uma cebola média, picada e bem fininha, viu? Vou mexer ela aqui, até ela dar uma dourada. Minha cebola afogada, vou acrescentar aqui uma colher de tempero, alho e sal, viu gente? Deu uma folgadinha aqui, só para acrescentar mais ou menos uma pilhazinha de chá de pimenta do reino. Fica a gosto de vocês. Vou acrescentar aqui também uma colherzinha de cor oral. Um peito de frango, cozido e desfiado. Pessoal, eu gosto de afogar os pimentinhos primeiro, porque ele pega mais sabor. Vou acrescentar aqui uma azeitona, mas 100 gramas, viu gente? De a azeitona cortadinho. Uma latinha de milho verde, 260 gramas. Vou pegar um pouquinho do caldo, do cozimento do frango, vou acrescentar aqui. Cebolinha e coentro a gosto, viu gente? Acrescentei um pouco de água, vou tampar aqui, vou deixar dando uma cozinhada. Só para os temperos dar uma entremeada boa no nosso frango. Enquanto isso, eu vou bater a minha mandioca. Pessoal, eu vou bater aqui 1,1 kg de mandioca, tá bom? Aí, depende tanto que você vai fazer na sua casa. Vou colocar aqui. Se o liquidificador for fraco, pode bater de pouco. O liquidificador ainda é muito forte, eu vou bater de pouco. Uma caixinha de creme de leite. Se ficar muito pesado, pode até acrescentar um tiquinho de leite, né gente? Para evitar de queimar o liquidificador. Olha o meu calcinho aqui, não sei se é... Vou bater aqui e volto com vocês. Quase batido aqui, vou acrescentar... 100 gramas de queijo parmesão, viu gente? Vou bater mais de pouco. Pessoal, eu tive que passar para o processador, o liquidificador não aguentou. Eu coloquei... Mas também eu coloquei meu liquidificador, é daqueles pequenos. Eu coloquei quase 1 kg de mandioca. Ficou faltando pouquinho para 1 kg. Olha o tanto para vocês verem que deu. Passei por aqui e estou terminando de bater aqui. O liquidificador chega e fedeu o queimado. Então, se vocês não tiveram um liquidificador forte, vocês colocam de pouquinho para não levar prejuízo, tá? Eu tive que colocar mais ou menos 400 ml de água e mais ou menos 100 ml de leite, para não ficar tão sem graça. Porque o creme de leite já deu um sabor ótimo, né? Aí eu coloquei aqui para poder ficar nervinho, mas ficou ótimo. Então, eu vou mostrar para vocês verem. Então, meu creme está pronto. Vamos lá. Mandioca pronta. Batidinha. O meu frango está bem pronto, viu, gente? E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, gente. E aí E aí E aí E aí E aí está pronto. Dá pra vocês verem que maravilha. Cheiro maravilhoso. Gente, é pra mais uma torta de mandioca, viu? Muito boa mesmo. Segredo dos restaurantes.